E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje nós vamos falar deles, de nós. Mas vou falar em terceira pessoa pra não ficar me entregando aqui. Vamos falar dos germinianos. O sol tá chegando no signo de gêmeos e eu quero falar desse signo maravilhoso que é o meu signo e eu tanto amo. Mas eu prometo não ficar puxando muita sardinha só porque é o meu signo, não. Ok? Vamos lá? Vamos falar só de gêmeos. Acho interessante a gente começar a falar aí do signo de gêmeos pelo símbolo. Esse signo é simbolizado pelo algarismo romano de número 2. Vai evidenciar aí as polaridades relacionadas a esse signo. E o signo de gêmeos carrega consigo muito esse simbolismo. As dualidades, o amor e o ódio, a alegria e a tristeza, o bom humor e o mau humor, da luz e da sombra, todas as polaridades estão muito associadas ao signo de gêmeos. E a partir disso nós podemos já conversar sobre o maior estigma relacionado ao signo de gêmeos. A pessoa do signo de gêmeos é uma pessoa falsa? Como eu já falei diversas vezes aqui pra vocês, gente, a astrologia não é determinista e muito menos define o caráter das pessoas. Se tratando do signo de gêmeos, as polaridades existem sim. É um signo que é regido pelo planeta Mercúrio, que é esse planeta da comunicação, da versatilidade, que é regido também pelo elemento ar, que quer conversar com todos. E obviamente isso pode ser super bem interpretado, mas também pode ser mal interpretado. Eu diria que o sentido da vida dos gêmeos é atender essa curiosidade que é tão quente na cabeça desses nativos, né? Essa curiosidade é pra tudo. É para os estudos, é para o trabalho, para as relações, para as amizades. É um desejo incansável de estar se reinventando, de estar descobrindo novas coisas, de estar descobrindo a tecnologia. E aí entra um outro estigma que está completamente associado aos germinianos. O germiniano é fofoqueiro? Mais uma vez, repito, não posso dizer que sim ou que não. A astrologia não é determinista. Mas que o germiniano gosta de conversar, gosta de saber aqui, gosta de saber ali, gosta de estar por dentro das novidades, sim, o germiniano quer estar bem informado. O que de fato precisa ser enfatizado aqui é que sim, o signo de gêmeos é um dos signos mais comunicativos e mais curiosos. Elemento ar e planeta Mercúrio. Então é muita intelectualidade, muita vontade de saber, muita vontade de descobrir e muita vontade de conversar. É um signo super multitarefa. Pode ser que aí no meio escapule alguma informação que não era pra ter escapulido. Escapulido, essa fagulha comunicativa pode sim ficar perdida nesse monte de ar germiniano que circula por todos os ambientes. Mas é um signo excelente para parcerias, um signo excelente para amizades. Costuma ouvir das pessoas que aquele amigo ou amiga germiniana costuma ser aquele amigo do alívio cômico, né? Aquela descontração no momento de tensão. Então são aquelas pessoas que normalmente trazem leveza e descontração para as rodas. Então não tenham medo dos germinianos. Peguem leve com os germinianos. Tá tudo certo com eles. E é isso, gente. Esse foi o nosso Tenta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer por todo esse carinho que eu sempre recebo de vocês. Semana que vem eu tô de volta. Por hoje era isso. Obrigado e até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!